Olha só, o carnaval está chegando e beijar muitas pessoas no bloquinho é uma prática comum, mas que guarda muitos riscos. Bactérias, vírus e fungos que estão presentes na saliva podem ser transmitidos pelo beijo. Então beijoqueiros, fiquem atentos às dicas e orientações do cirurgião dentista Edmo Matheus. Bom dia, quais são essas doenças transmitidas pelo beijo? Então, a gente tem toda uma sorte de doenças, de patologias, principalmente as transmitidas por vírus, bactérias e alguns fungos também, presentes em algumas microbiotas bucais e outras que estão ali no momento de infecção e vão para o carnaval e acabam transmitindo para outras pessoas. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado quanto a isso. Existe a chamada doença do beijo, Sim, vamos falar dessa doença do beijo? É, e tantas outras que podem ser transmitidas sim. Como é que é essa doença do beijo? É a mononucleose, né? É o Epstein-Barr, é um vírus de fácil disseminação, a pessoa sente algum desconforto no corpo, mesmo febre, mal-estar, algumas placas na boca, né? E vai... a gente não tem como controlar quem que está no carnaval e quem tem a prática de beijar várias pessoas, está mais suscetível a contrair, sim. A dica é não beijar tanto, né? É, que guarde, né? Para aquela pessoa que você considera especial. Difícil para o jovem, né? Difícil para o jovem, mas quais são as orientações então, né? Vai curtir o carnaval, não é só ter um sorriso bonito e lá, né? Mas tem que ter alguns cuidados, quais são eles? Ó, infecções bacterianas são mais controláveis, né? Desde que você mantenha uma higienização bucal, você vai ter uma quantidade menor de patógenos naquela... na sua boca. E com isso você não vai passar para outra pessoa também. Existe uma associação de bactérias com problemas bucais, óbvio, né? Então, quanto mais saudável a boca, mais menos bactérias você vai ter, bactérias, fungos, etc. Então, é muito difícil controlar quem você vai estar beijando, como é a qualidade de higienização da boca daquela pessoa. E fica muito difícil de controlar isso aí. Mas para o seu próprio cuidado, você manter a sua higienização em dia, tá? E suas idas ao dentista também. Pelo menos, parte desses patógenos estarão controlados. Então, fica a dica para você que vai curtir o carnaval, então, faz a sua higienização, faz a sua parte, né? Para que não seja tão disseminado assim. Mas dá para perceber, doutor, algumas... alguma coisa é visível? Eu sei que é bem difícil, mas algo é visível. Clinicamente, a gente tem infecções bacterianas, como o gengivite, alguns problemas relacionados a dentes estragados, que dá para ver, não durante o carnaval, mas assim, para a própria pessoa analisar, né? O ideal é que você esteja em dia com o seu dentista, que sua gengiva esteja saudável também, né? Agora, as infecções virais, elas são mais difíceis de serem identificadas, né? Outras são as virosas mesmo, então, você pode até não estar apresentando sintomas naquele momento, mas já está contaminado e acabar disseminando para outras pessoas. Resta um pouco de consciência também, quando você está com algum tipo de sintomatologia, garganta inflamada, né? Você vê carnaval, o pessoal reclama muito de garganta muito inflamada. Pode ser ou não mononucleose, mas também pode ser outros tipos de viroses, né? Existem as infecções fúngicas também, que tem alguns sinais, como vermelhidão na mucosa, placas esbranquiçadas, né? Então, é muito difícil estar controlando essa contaminação cruzada que existe, né? E é por isso, doutor, que existem, né? Essas grandes viroses, né? Tão frequentes no carnaval, pós-carnaval. Exatamente. Não só pelo beijo em si, mas também pelo contato de pessoas, né? A aglomeração, algumas viroses transmitidas pelo ar, perdigotos, né? Então, onde tem gente, tem mais coisas. Gente junto, minha gente, né? Tem muita alegria, né? Mas também tem esse revés aí. Tem que saber curtir mesmo a festa, né? Com certeza, tem um pouquinho de cuidado, né? Hoje em dia, muita gente não conhece os próprios problemas da boca, né? Às vezes está com problema e nem sabe também, né? O importante é manter uma higienização saudável para tentar controlar parte desses patógenos. E buscar o seu dentista. Com certeza, sempre. Muito obrigada, então, doutor Edmo, pela sua presença e esclarecimentos aqui. Fica atento, viu? Você que vai curtir o carnaval. Muito obrigada. Obrigado, Samara. Obrigado.